e salve rapaziada hoje eu tô começando um vídeo aqui diferente não sei se é brincadeira eu não tô muito animado não e eu tô gravando esse vídeo aqui contra a minha vontade e na verdade eu espero que seja uma brincadeira sem graça mano se eu cara vai mano se começar a chorar aqui leva a mão e aí oi véi cheguei aqui em casa agora cheguei de tampa agora que tem o caminhão aqui eu tava conversando celular parei olhando ali nem pá e o meu caminhão não tá aqui eu liguei para o meu pai meu pai falou que não sabe caminhão eu liguei para o Mateus o Mateus não atendeu agora eu liguei de novo o celular dele deu deslizado meu pai não conseguiu falar com o Mateus eu cheguei aqui em casa eu não entrei lá dentro ainda eu tô apavorado minha nossa agora tem tem essa história que aconteceu esses dias aí não sei se eu não posso falar né não posso falar que eu não sei eu posso julgar nada também mas meu eu tenho uma ideia e tomara que o Mateus com alguma brincadeira sem graça é porque é sem graça sem graça eu cheguei aqui agora mas não sei o que fazer cara tô e o rapaziada eu aqui na minha casa e o caminhão fica aqui ó o meu caminhão fica aqui e esse fica lá esse caminhão aqui fica lá aí eu deixo a mula aqui ó depois eu deixo essa faixa aqui amarela que não pode você tá chegando agora você sabe o Mateus você falou com o Mateus hoje ele não perguntou nada de você nem nada não pode não ele ficou aqui hoje não tá bom vou fechar daí o dia inteiro ele não veio aqui ó meu caminhão sumiu e eu eu espero eu espero que seja a brincadeira dele sabe que eu liguei com meu pai meu pai meu Deus do céu velho tomara que é uma brincadeira velho eu não tô tentando ligar para ele você você não conseguiu falar com ele hoje eu não falei com ele eu trabalhei o dia inteiro mas ele não foi lá não olha lá para você ver ó não tá ali velho tem que ir atrás meu o jefe ligou para você puxa na câmera para ver é verdade eu vou ter que fazer isso vou puxar na câmera bem lembrado vou puxar na câmera e vou ver lá eu tô aqui se for aquele cara que for o síndico mesmo ele não vai só que eu vou falar uma coisa para você se for ele mesmo ele vai arrumar para cabeça isso não se pode fazer isso não pode fazer isso não pode fazer mas é estranho né mas é estranho não é muito perto né coincidência mas vamos ver se nós acha primeiro vamos ver se na brincadeira do Matheus não pode julgar como se magnetizar eles estão caminhando vamos ver se vocês passou por aqui o comentário está aparecendo A CIDADE NO BRASIL 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 Beleza? A CIDADE NO BRASIL 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 E aqui lá, a noticiana deixou A raça destrolagem Fara deixar a moto na oficina Chegar af Hin linen Carro Eu tô acreditando Eu pedi pra Luana ligar Ele mexeu no telefone Eu não consegui fazer a ligação Mano, falava pra você Foi foda É coisa muito simples Por isso que eu sabia que você ia cair, porque você tava nervoso. Você é louco. Na moral, meu, eu sou... Eu tô... Eu emagreci um quilo que você trolaste, velho. Nossa. De tanta coisa que você judiou de mim, que eu tinha raiva, agora não tem mais, velho. Ó, eu vou ser bem sincero. No começo, eu cheguei e não vi o caminhão. Eu já imaginei que era gracinha do Matheus. Só que eu falei pra Lu... Eu tentei ligar do meu telefone e não consegui. Aí eu pedi pra Luana ligar, velho. Eu liguei pra... Ó, eu falei pra Luana, liga pra mim, que eu não tô conseguindo usar meu telefone. E ele tinha mexido meu telefone, velho. Eu fiquei a partir da manhã inteira mexendo meu telefone, não conseguia ligar. E aí ela... Ai, eu não tô conseguindo falar, mano. Tô nervoso, velho. Eu não tô acreditando, velho. Rapaziada, é o seguinte, mano. Desculpa aí, eu tô... Não tô conseguindo nem terminar o vídeo. Eu tô bem chateado com o Matheus. Mas só que a gente tem que entender. É coisa que a gente passa. Mano, você tá nervoso? Deixa eu falar. Deixa eu resenhar esse vídeo aí. Rapaziada, eu sei que o que eu fiz não se faz. Já falei de novo. Eu sei que muita gente vai ficar nervoso comigo. Mas, mano, não é tudo que se passa que vai pro YouTube, tá ligado? Mano, porque... Aí você falou louco, mano. Até você não falou. E ele falou assim... Aí o que o cara fez. Aí o que a Luana fez. Mano, por que a Luana me apoiou? Meu, tanto que o meu pai judia de nós, rapaziada. Você tá ligado. O meu pai, eu falei no meu vídeo. É aquele cara que solta o sal pra cair na comida. O cara põe a Luana por pimento no lado da gente. Isso aí é pra fazer stories. Quantas vezes nem faz nada. Mano, o meu pai é o tipo de cara que ele... O meu carro tava em cima do guinço da polícia. Eu ainda tava procurando o Felipe lá. Ué, mano, cadê o polícia? Eu tô achando que isso aqui é trelagem, mano. É? Mas que controleio dele, né? Era branco até hoje. Mano, eu vou falar assim. Primeiro vai ficar vermelho fogo, depois preto. Mano, meu pai achei... Eu lembro, meu pai já apoiou fogo num carro meu. Eu? Você já apoiou fogo num carro meu. Qual? No chevette. Ah, mas não foi de propósito. No chevette verde aí, ó. Então, então você já apagou a trelagem aqui. Pegou fogo. Você já apagou? Já apagou a trelagem? É. Rapaziada, o caminhão tá aqui. Graças a Deus, era só uma brincadeira. Vou fechar esse vídeo assim, ó. Continua. Não, pai. Ó, ele não acredita, gente. Mas manda lá mesmo assim uma mensagem que você... Eles mandam, pai. Fui. Fui. Tchau, tchau.